Se antes eram acusações provisórias, hoje o tribunal tem a plena convicção que os argüidos praticaram os crimes de que são acusados. Depois de ponderar os argumentos do Ministério Público e dos argüidos, o juiz chegou à seguinte conclusão. De acordo com o juiz Efigênio Batista, ficou provado, Nesta tenda aqui, o réu Teófilo Nhangumel recebeu da Privyvest um total de 8 milhões e 500 mil dólares. É o mesmo valor que recebeu o réu Bruno Langa. O réu Cipriano Motota recebeu da Privyvest 980 mil dólares. Já o réu Ndambi Gabusa recebeu 33 milhões de dólares. É o réu que mais dinheiro encaixou decorrente deste negócio ilícito. O réu Antônio Carlos de Rosário alcançou vantagem patrimonial no montante global de 349.844.949.15. Fabião Salvador Mabunda alcançou vantagem patrimonial de cerca de 58 milhões de meticais. Efigênio Batista concluiu ainda que os réus agiram com intenção clara de delapidar o patrimônio do Estado, prejudicando o país, mesmo sabendo que a economia nacional estava numa situação frágil. Agiram de forma livre, voluntária e consciente, com o intuito de obter tais vantagens patrimoniais a que sabiam não ter direito, tendo perfeita consciência do caráter reprovável do respectivo comportamento. No total, são 11 dos 19 réus que fazem parte do chamado núcleo duro do esquema. O juiz Efigênio Batista considera que todos eles agiram de forma dolosa, sabendo que os projetos não tinham viabilidade econômica e eram altamente prejudiciais para o país. Esta quinta-feira, o juiz falou das motivações que levaram todos os réus a cometerem os fatos arrolados nos autos. As imagens são de Balsamão Munguambi e Hélio Lucas, a partir da BO.